Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base Hardcore Plus. Comida aparentemente está tranquilo, certo? Banheiros disponíveis, temos aí semi-quartos, né? E está faltando ainda aqui quarto, né? Peraí, deixa eu só botar aqui para construir essa parte aqui. Mano, esse pipe aqui enche o saco e vamos dar uma acelerada nesta parte aqui, certo? E vamos acelerar o jogo. A busca pela água continua. Então, vou fazer o seguinte. O pior é que fazer outra máscara aqui desse lado, aqui vai me dar problema, aqui eu já meio que está meio ruim de passar por causa da areia. Eu vou vir aqui para cima, né? Para ver se eu encontro água aqui nesse bioma de arenito. E o pior é que é aqui, ó. Eu vou descer aqui para ir atrás das sementes de lagafruta. Vou descer. O problema é que aqui eu vou ser obrigado a... Ó, tem até uma carninha aqui. Vou colocar já churrasco aqui, já tem disponível, então já disponibiliza churrasco para a galera. Pronto, churrasco ilimitado. Pesquisar, está parada? Está parada, pô. Então já, criaturas agora, ó. Limba e na sequência já libera a horta hidropônica, que eu vou ir atrás disso aqui, ó. Lagafruta. Eu queria descer aqui, mas eu vou descer com escada de arenito mesmo. Posso atravessar aqui direto? Posso. Eles só vão vir de máscara para cá, né? Droga, desci em cima da planta. Aqui, ó. Desce aqui. Vou abrir as laterais já. Vamos atrás da lagafruta. Quanto mais comida, também melhor, né? E eu já vou identificando aqui. Tem oxilito aqui, perfeito. Pá, 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 pá. Né? Eu preciso entrar por biomas que... Deixa eu fazer mais máscara. Aí, ó. Mais máscaras. Eu preciso entrar por biomas que me dão possibilidade de passar, né? Inclusive descendo... É que aqui embaixo é outro bioma de petróleo, né? Já dá para ver aqui, ó. Então, acho difícil ter alguma coisa além dele. Apesar que o mapa é grande, né? O mapa é grande. Mas eu preciso realmente dar continuidade no projeto. Aí, vamos fazer mais três máscaras e colocar as máscaras desgastadas para ser refeita sempre. Deixa eu fazer aqui mais três. Sub-10. Limba. Acho que agora vai dar uma amenizada aí no stress deles, eu acho. Comida parece estar tranquila e estão de boa. Vamos lá, vamos dar continuidade. Agora a coisa tem que rolar. Só secar esse chão aqui. Não vai ajudar muito, né? E aí aqui eles já conseguem passar já com... Com mais tranquilidade, ó. Certo? É... Para eu fazer trajes, né? Trajes de verdade mesmo, eu... eu iria... Para o traje... De chumbo, né? Iria para o traje de chumbo. Eu tentei dar uma ruxada na parte da geração de energia, mas não deu não. Tive que... Opa! Aqui, ó. Aqui vai ser um viveirinho de loucura. Aqui. E fecha aqui, por enquanto. Eu consigo finalizar aqui, consigo. Beleza. Já fez as três? Já fez as três. Então, volta para sub-9 normal. Tem um mod que ele transforma o pedido de... De máscaras e de trajes automático, né? Então, toda vez que fica disponível... É... Uma vaga de máscara ou de traje... É... Vira... É como se fosse vestir roupa, né? É... Uma tarefa... De prioridade altíssima. Aí, pronto. Fecha aqui. E aí a gente já vai disponibilizando... Os novos quartos. Certo? Já fecha aqui. É o Gabriel que tá construindo? Beleza. Vamos descer. Sub-9. Me ajuda aí, mano. Me descola uma água aí. Descola uma água aí, que o negócio tá feio. O que que tá aprontando aí? Ah, ainda tá fazendo... Alumínio. Eu preciso de água, socorro. Essa tarefa é a pior tarefa do mundo. Entregar para construir. Eu já comentei com o Mauro, já conversei com ele, já se não dá pra fazer um... Um modzinho de entrega, é... Em massa, né? Igual aquele de desconstrução em massa, só que pra entrega. Pra porcaria do duplicante que fosse fazer o suprimento, ele já fazia um... Um... Um catadão já de tudo que precisa na hora de entregar pra construir. E o que ele entregasse no primeiro bloco, já entregava em tudo. Por exemplo, aqui, ó. Quanto precisou pra construir essa escada aqui? Precisa de tanto. Então, o que entregar aqui... Vale pra todos os blocos. Mano, isso aí seria... Show de bola. Isso aí seria show de bola. E eu preciso subir aqui também, né? Talvez tenha água aqui, ó. Então... Na verdade, eu vou deixar isso aqui com o sub-8. E lá, como já tem máscara, né? Aqui não tá tão quente, não. Esse cara aqui vai ficar aí um tempão, viu? Esse daí... Colapso de teto. Tá preso, ó. Pra quem não percebeu... Aí não tá mais. Nossa, o oxigênio da máscara vai igual água, né? Nessa configuração. E aí já... Aí, tá vendo, ó? Os cabos quebrando, ó. Tem que trocar os cabos aqui, ó. É... Troca aqui. Onde mais tá quebrando? Ah, quebrou aqui, ó. E aí não tem como funcionar o filtro, né, Marcelo? Já vai trocando, já. Sim. Boa. Construção... Sub-10. Nem tá de brincadeira aqui, não. Terminou a pesquisa? Terminou. Estaçãozinha. Pimba. Um pontinho de soltura. É... Aqui. E um alimentador. Aqui. O que você vai dar pras bocuras, Marcelo? A princípio, areia. Muita areia. Depois eu mudo. É... Nada de bom. Rejeita todos. Água! Minha água! Mano, eu tô muito preocupado com essa água. Mas eu tô num nível de preocupação com essa água... Que eu não tô conseguindo esconder. Olha a velocidade que desce o oxigênio nessa configuração da máscara. Vamos. Ajuda ele. Ajuda o menino. Parece que ele volta... É... Quando a máscara chega ali nos 10%, 15%, eu acho que eles voltam. Olha lá. Quase não deu. E aí, mais uma bomba aqui. É assim. Tá filtrando agora? Tá filtrando, né? Não tá. Não vieram trazer areia? Ficando bloqueado? Papá, papá, papá. Sim, tá filtrando aqui. Ó, tem areia. Tem tudo aqui. Tá bloqueado porque não tem mais pra onde ir, né? Bom, tá começando a sobrar uma água ali, né? Que eu poderia já mandar direto pra produção de oxigênio já. Se eu fizer aqui uma prioridade... Fazer assim, ó. Como é que eu crio uma prioridade aqui? Eu coloco uma ponte aqui, ó. Dessa forma. Certo? Aí a prioridade vai ser sempre pro banheiro primeiro. E aí o que sobrar... Volta pra cá pro sistema. E se vira aí pra encontrar um caminho. E aqui eu aplico o famoso Lears. Certo? E subi 10. E aí essa água remandescente aqui, ela já entra no sistema já pra... Né? Não pode desperdiçar. Vai ficar guardando água poluída aqui pra quê? Ai, mano. Não tem nada de bom aqui. Opa. Opa, 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 opa. O que que é que tem aqui? O que é que é? Uh! Geisa de salmoura fria. É agora. É agora. Piscava aqui. Piscava aqui. Piscava aqui. Agora é seu momento, Marcelo. Subi 10. Eu preciso... Mano, é urgente, urgentíssimo chegar nessa água aqui. Vai se mijar, vai morrer de pome. Vai fazer o que tiver que fazer, mas vocês vão ter que chegar lá. Deixa eu até mudar já aqui, ó. Uma bomba aqui. Eu preciso de salinizar essa água, né? Mas como ela vai estar fria, então não tem problema ela passar por esse cano aqui assim, ó. Meu amigo. Ela vem até aqui. Vou trazer ela... Até aqui assim. E aqui eu dessalinizo ela, né? Na verdade é por baixo que entra o dessalinizador. Já tem o dessalinizador? Não, né? Rapaz! Cadê? Pesquisar, né, Marcelo? O dessalinizador está aqui. Nossa! Ele tem que trazer energia também. É, tá? Os cabos já não estão mais aguentando. Eu preciso separar isso aqui. Eu preciso separar essas linhas. Mesmo que seja aqui inicialmente. Aqui, ó. Eu vou ter que fazer uma mudança aqui mesmo. Não vai ter jeito, não. Bom, o hidrogênio continua subindo. Eles vão descer aqui. Papapá, papapá, papapá. E eu preciso levar a eletricidade pra lá. Mas esse cabo condutivo meu aqui não vai dar conta, né? Vai ter que ser no cabo normal mesmo. E eu vou separar linhas lá em cima, lá. Eu não tenho metal refinado pra isso, não. Traz pra cá. Isso aqui liga aqui. Eu vou separar algumas linhas aqui rapidão. É, vamos trocar esse cabo aqui pra cabo de alta potência. Até aqui. E aqui eu vou separar algumas linhas. Até aqui. Separar aqui algumas linhas de 1K. Depois a gente mexe nisso aqui. Aí, tá bom. Certo? E eu vou fazendo as divisões. Pode construir aqui, ó. E aí eu já puxo uma linha já. De 1K. Daqui pra cá, já. E já aplico aquele pliers macetoso. Vou ter que fazer isso aqui. Já tá começando a ficar azedo o negócio. Uma pontezinha aqui. Sub-10 é comigo mesmo, tá? Pra quem não me conhece. Prazer sub-10. Só que é até construção só, né, Marcelo? Deixa eu ver. Constrói aí. Beleza. Aí já liberei uma linha aqui. Então, essa linha vem pra cá. Aí, esse aqui da ponta aqui eu já vou conectar aqui direto já. Ó. Assim. Fazendo isso aqui eu já livro esse lado de cá. Então, tudo isso aqui fica nessa linha. Tem que reestruturar isso aqui rapidão. E aí eu já libero outra linha. Depois eu vou mexendo, tá? Porque o negócio é... É bruto. Liga essa aqui aqui. Essa aqui tá ligando lá pra baixo. E eu desconecto essa aqui. Acho que isso aqui já me dá um alívio já. Assim. Parou a produção de oxigênio, mas eu vou meter um sub-10 aqui. Esses 46 sub-10 que estão é aquele lá de baixo, tá? Que ainda eles não chegaram lá. Mas vão chegar. Como é que tá minha água? Tá bom, dá tempo, dá tempo. Tranquilo. Já pesquisou dessa linha? Não. Aí, ó. É isso que eu quero. Certo? E aí outros lugares que eu for precisando de energia eu vou puxando conforme a necessidade. Por enquanto aqui eu acho que deu conta agora. Deu uma separadinha boa. Aqui depois construiu eu preciso separar, né? Então eu já vou separar agora. Aqui, ó. Uma pontezinha aqui. E um clears aqui. Então depois eu vou acabar esquecendo. Então já fica aqui no esquema já. E é construção. Sub-10. Sub-10, sub-10, sub-10. Sub-10 é o famoso clique com o botão direito, né? No real world. Ou seja, faça o que eu quero agora. É isso que é o sub-10. No meu ponto de vista. Tá, já começaram a vir pra cá. Né? Ainda é... Bom, a parte boa foi que eu dei uma economizada boa na água parando de fazer barra de lama. Se eu não tivesse parado eu tava lascado, tá? Eu já tinha tomado o game over aqui provavelmente. Provavelmente. Deu bom aqui, né? Deixa eu ver. Deu bom. Beleza. Oxigênio aqui. Tão colhendo. Acho que dá pra descer, né? Acho que chegou a hora já. Bora. Sub-10. Toma. Resolvido o problema. Bota essa galera pra trabalhar. Tem máscara pra todo mundo, né? É, tem pra 5. O único problema da sub-10, a única coisa que me incomoda nela, é o fato de que mesmo que o duplicante esteja proibido de fazer a tarefa, ele vai lá e faz. Esse é o único problema. Aí, por exemplo, duplicantes que não escavam, se você colocar uma sub-10 ele não escava. Tá? Duplicantes que não tem essa tarefa. Mas só que se você tirar a tarefa de escavação de um duplicante e der sub-10, ele vai lá e escava. Mesmo assim. Eles deveriam alterar isso. Aí ficaria muito melhor. Mas tá bom, né? Você pode ter tudo. Já disse, hoje tá dando conta aqui. De encheza? Tá dando, ó. Deixa rapidinho. Acho que é 15 quilos, né? Por máscara. É isso mesmo. É 15 quilos na máscara e 15 quilos no armazenamento. Pesquisou? Pesquisou. Vamos lá. Refinar. Desalinizador. Pra desalinizar 10 uma vez, eu vou colocar logo 2 aqui, ó. Esquenta, né? O desalinizador esquenta. Então, já, já. Eu preciso começar a me preocupar com técnicas de refrigeramento. Luga daqui pra cá. Daqui pra cá. Ó, duplicante morrendo de fome. Também é outro problema da... Da sub-10, né? Vamos dar um alívio pra eles. Peraí que é tudo. Dá um alívio. Deixa eles fazerem as tarefas deles. E aí, depois a gente põe sub-10 de novo. Enquanto isso, eles vão fazendo as outras tarefas, né? Não tem problema. Mas eles precisam comer. Dois, quatro, seis, oito. Tá faltando uma... Vou colocar duas logo aqui. Pronto. Três. E aí, aqui, pra desalinizador... Vamos puxar... Mais uma linha. Eu vou puxar... Essa aqui eu puxo lá pra fora. Então, eu vou puxar daqui, ó. Daqui pra cá. Daqui pra cá. E pluga aqui. A gente joga com o que tem. Eles não vão alcançar lá em cima. Mas aí, se eu tirar este bloco aqui, eles alcançam. Todo mundo almoçou? Almoçou. Então, construção. Certo? E pra onde eu vou levar isso aqui? Bom. É... Tem que ter pelo menos a minha reserva aí de água pro... Pra produção de oxigênio, né? Então, eu vou colocar um... Reservatório de líquido aqui. E... E fazer isso aqui, ó. Certo? Isso aqui garante... Que eu não fique sem oxigênio. Chegou um duplicante. Vamos dar uma olhada? Onze de força. Pecuária. Aculturado. Comedor de radiação. Não. Tchau. Continua descendo aqui. Putz, eu não consigo... Essa descida aqui. Bora, gente. Não tem problema ser seis banheiros com turnos de oito, nove, dez duplicantes. Não, tá? Eles irreversam. Não tem problema, não. Legal seria fazer o chuveirinho, né? Como tá sobrando... Não, é. Apesar que não tá sobrando tanta comida assim, não. Mas eu poderia fazer o chuveiro aqui em cima já. Acho que eu vou fazer isso. Só não posso trocar, né? Infelizmente, não dá pra trocar os blocos. Todo mundo almoçou? Deixa eu só fazer aqui. Essa área. Aqui e aqui. Certo? Já tá entrando gás errado aí na brincadeira. Os duplicantes se viram. E aqui? Quando der morrendo de fome de novo... É porque só tem um duplicante que faz a escavação. Essa escavação aqui. Aí atrasa um pouco. Bom, eu poderia já usar essa área aqui pra plantar um pouco de... De lagar fruta, né? Caramba, não tem nenhum doçoro. Aí, acho que eu vou fazer isso. Bloquinhos. Não precisa ser o hidropônica, né? Aqui é o bloco de horta normal. Vou puxar uma plantação aqui porque vai até 50 graus. Tira aqui e escava aqui e aqui. Esse maldito desse pipi aí vai tentar me prejudicar. Tô vendo a maldade no olho dele. Aqui é só deixar rolar, tá? Até... Ó, já posso colocar mais receitas já aqui, ó. Ilimitado. O que mais? Churrasco já tá. Fruto de seda grelhado também. Pode pôr ilimitado. Copi e cola. Tamo no aperto. Tamo no aperto. Ah, show. Perfeito. Ah, que alívio. GG de água salgada. Beleza. Oxe, dei mó sorte, né? Porque... Caramba. O salmoura fria... Nossa, agora sim. Porque aí os dois passam pelo dessalinizador. Eu posso até deixar um cair junto com o outro. Já vou continuar descendo aqui, ó. É, aqui vai dar errado. Esse aqui, ó. Paguei aqui sem pressa, né? Essa daqui é sem pressa. Vai descer assim, ó. Aí, boa. Ninguém morrendo de fome ainda, então pode manter a sub-10. Vai lá, Ed. Nessas horas a máscara quebra um galho, viu? Porque esse caminho todo aqui, ó. Sem respirar ia dar mó trabalho. E esse pouquinho de oxigênio aqui não ia dar pra eu... Eu fui obrigado. Pô, mas mesmo que eu não quisesse utilizar a máscara... Aí, ó. Show. É disso que eu tô falando, ó. Aí, vai. Esse aqui solta quanto? Nossa, 4kg. Que merreca. Mas tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. E aí, eu vou misturar aquela com essa. Eu quero ver se eu consigo estabelecer essa água, né? Até o final do episódio. Estabelecendo ela, eu já fico bem tranquilo, viu? Ó, já tem 158kg aqui. 12 graus. Aqui, ó. Mas é muito fraco ainda. Mas é muito fraco. Preciso de mais. Tem que continuar escavando pra cá também, né? Mas aqui sem muita pressa. Agora aqui eu já fiquei mais tranquilo. Aqui na... Isso aqui vai demorar um pouquinho pra eu mexer com esses caras aqui. Mas tá bom. Terminaram. Todas as tarefas sub-10 que tava proposta pra eles foi feita. A água já tá sendo drenada. E aí aqui... É com o tempo. Na verdade não é com o tempo não. Eu acho melhor eu já descer, viu? Eu acho melhor eu já descer. Eu já vou descer já. Sem dó. Não posso vacilar não. Ó, já tão fazendo aqui em cima já. Onde eu vou plantar a laga-fruta. E... Próxima pesquisa. Vamos pra parte aqui do... Transporte de sólidos. Morrendo de fome, ó. É o Ed. O perigo de um duplicante cair aqui. Eu vou mudar isso aqui pra 9 de volta pra eles poderem almoçar. O problema de eu ficar colocando essa sub-10 aí é que os meus cozinheiros não cozinham, né? Durante a sub-10. Escaldando. Começou. Não, Gabriel. Não é lugar de dormir aí, Gabriel. Vou ter que fazer agora a porcaria da cama. Porra, Gabriel. Incapacitado. Ih, peraí. Faz a maca. Fazer aqui. Não. Eita, mano. É verdade. Ele tem metade da saúde só. Ele tá de máscara. Lá ele tem oxigênio? Nossa senhora. Isso aqui é o oxigênio da máscara, tá? Pega ele. Pega ele. Caramba, mano. Gabriel já tá designado. Alguém tá indo buscar ele? Ainda bem que ele tá de máscara, né? Nossa, olha como ficou torto a animação da máscara. Pega o menino. E... Não, peraí. Larga. Onde você vai? Ah, ele vai largar a máscara. Ué, que doideira. Sabia disso não. Tá, o Gabriel tá designado pra cá. Ele vai se curar. Perfeito. Agora tem que esperar eles comerem. Tem que esperar fazer comida. Hum. Muito bom. Muito bom. Que alívio. É, não tem doçura aqui, não. Deu ruim. Tem um pouquinho de vidro aqui. Ah, é diamante. Não é mais vidro, né? Eles trocaram. Era vidro esses blocos. Eles trocaram pra diamante. Porque tinha um bacetinho, né? De pegar esse vidro aí pra fazer trajes. Muito cedo. Opa! Água. Ah, mas agora também não preciso mais, né? Continua abrindo aqui pra gente ver até onde vai isso aqui. Pra saber onde é que é o final do mapa. Tem um oxilito aqui no caminho. Vai me ajudar. Cadê o Gabriel, hein? Ó, meu filho. Mano, 50 hit points. Vocês viram, né? Ele tava no limite. Foi duas talagadas. Ele caiu. Desmaiou. Não aguentou, não. Vai pra cama. Volta pra cama. Isso. Mas também cura mais rápido, né? Eu acredito que cure mais rápido. Só tem metade da vida. Ó o Lucas. Alisando o Gabriel. É uma história de amor. Deixa eu ver como é que tá aqui a produção. Perfeito. A água tá chegando aqui a 12 graus. O que é muito bom, né? A famosa bugada aqui do Pipe, ó. Olha isso. Olha que doideiro isso aqui. A pessoa estivesse dupando isso aqui. Estivesse cada vez gerando mais uma semente de oxymor. Ele tá tentando pegar, mas tá dentro d'água. Ele volta, ele tenta, volta, tenta, volta e fica nesse loop aí infinito aí. Ah, é. Punks are included, né? Chegou mais um duplo. Vamos ver. Nós temos aqui. 9 de construção, mas ao mesmo tempo é um ludita. Ludita também. Dedo verde, estômago. Mas tem poucos pontos, né? De início. Mas 9 de construção é coisa linda, hein? Coisa linda. Acho que eu terei que pegar, viu? Terei que pegar. Vamos para 10 duplicantes. E é o Joey Crazy. Valeu, Joey. Obrigado, mano, por apoiar o canal, velho. Seja bem-vindo à base. Joey, você... Cadê você? Cadê você, Joey? Aqui. É... Mano, vai construir. Sua vocação é essa. Prioridade. Aqui, ó. Só vai. Ó, vai que você chegou. Ficou com mais pontos que o Gabriel. Ah, não. Não tem como, né? O Gabriel está com 17 de construção já. O Joey foi para 11 agora, eu acho. É, ele foi para 11. Não. Viajando. Aqui eu já vou plantar umas... Deixa eu até aumentar essa prioridade aqui. Plantar já umas lagafrutas, que a temperatura aqui para ela... Hum, só vai até 50 aqui. Já está muito quente. 52 aqui. Só vai até aqui, ó. Que é na reta do quarto. Fazer duas, então. Fazer assim. E aqui eu já faço o isolamento. Dessa forma. Depois eu acesso a parte de trás. Essa aqui não é perdida, não. 59 aqui em baixa temperatura. E a isola aqui também, já. É isolada aqui, ó. Isso. Para não ir muito para cá. E prioriza isso aqui. E aqui eu vou plantar lagafrutas. O problema é que não tem a porcaria do doçouro, né? Deixa eu fazer um armazenamento de enxofre aqui. Porque já fica no esquema. Baixou muito minha comida. Ah, é o Pip que está plantando de volta. Olha lá. Peguei no pulo. Ah, maldito. Olha que beleza. Deixei eles presos ali em cima. Aí jogou o fino, Marcelo. Não? É, pode ser aí. Só que aí eu travei o de baixo agora, né? Ai, ai. É um ninja. Escaldando. Eita, está entrando a temperatura. Ah, não, mano. Eles não estão conseguindo lidar com essa temperatura de passagem. É que está começando a aumentar a pressão. Está 85 graus aqui. Só que aqui está 34. Olha como é que está isso aqui, ó. Essa areia aqui está quente pra caramba. Chegando a 90 graus aqui. O Gabriel está aqui ainda. Vou ter que trocar. Ah, não. Já saiu. Agora é o chumo. Alguém salva ele. Obrigado. Corre, 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 corre. Estranho, né? Esse oxigênio todo aqui. Se eu estivesse precisando, né? Não tinha. Vou fazer o seguinte, então. Vamos isolar. Essa passagem aqui. Que é até o tetragem. Me isolar. Olha aí, ó. Eu já não estou conseguindo mais passar aqui sem tomar o dano. Olha isso. Beleza. Isolando aqui já fica um caminho seguro pra descer pra esse bioma aqui. Então já já vai dar muito ruim. Não vai dar ruim. Aumentar essa prioridade aqui. Ainda não consegui estabilizar a base. Ainda não consegui. Onde é que fica a parte lá do leite de boi mesmo? É... Brachini, né? Plante pulverais. Esse aqui, ó. Ah, fica aqui, ó. Tá. Eu preciso... Entendi. Eu não vou ter... Nesse mapa aqui, se eu não me engano, não tem bioma gelado, né? Então não tem trigo das neves. Mas tem... É... A pimenta coquinho tem. Tá, beleza. Deixa eu fazer aqui o armazenamento. Dessa forma. E aqui nós vamos plantar. A gente vai plantar. Espero que eles não... Ei, mano. Aqui o tempo todo, né? Vamos soltar um oxigênio aqui. Vamos explodir isso aqui. Pode esvaziar. Nove quilos de oxigênio. Bom, o estresse... Deu abaixada, né? Voltou a abaixar. Vamos fazendo comida. Tá bom. Acho que eu vou fazer mais uma maca, viu? Fazer mais algumas macas aqui, ó. Eu não tô botando muita fé, não. Isso aqui eu tenho que tirar. Bom, dez duplicantes. Duas células não dá conta, né? Eu sei que não dá conta. E mesmo assim eu tô... Tô deixando rolar. Doido pra ficar preso, né? Doido pra ficar preso, né? Quem é que tá construindo isso aqui? É o Lucas. Ninguém vai escavar isso aqui, não? Peraí, eu achei, mas não achei... Eita, escaldando. Olha aí. Corre. Eita, diminu... Ai. Ai, passou. É, e depois eu tenho que tirar esse material daqui, né? Porque esse material tá quente aqui, ó. Então, mesmo fazendo aqui o isolamento térmico aqui dos dois lados... Eu tenho que tirar o material quente que está aqui no chão. Não é um bom lugar pra eles ficarem parados aqui. É aqui onde eles estão tomando dano, ó. Nessa parte. É... Aqui eu cometi um erro, né? Eu não posso unir isso aqui dessa forma. Eu tenho que pôr uma ponte aqui, ó. Na verdade... Aqui, ó. Tem que pôr uma ponte aqui, ó. É, ele tá voltando pra cá, né? Nada a ver com... Aqui tava certo. O erro tá aqui, ó. É porque tem uma saída aqui, uma... Uma saída aqui e uma entrada aqui, ó. Ele vai tentar puxar pra cá, é verdade. Ele tá errado. É essa ponte aqui, ó. Essa aqui... Tava certo do jeito que tava. E aí, aqui tem que ser uma saída verde. Tem que ser assim, ó. Eita, escaldando. Eita, escaldando. Ah, você de novo, chumo. Vai, meu filho. Conseguiu. Eu já... Ó, já tava ocupada já a maca, já. Termina logo essas macas aí, que tá dando ruim, gente. E tem duplicante morrendo de fome. Como é que tá a minha plantação aqui de hangarbre? Caramba, parece que... Quanto tá dando aqui? Vinte e duas. Um, dois, três, quatro, cinco. Cento e dez, né? Dividido por oito. Dá pra treze duplicante. Ó, minhas contas tão erradas. Não, dá pra treze duplicante. Fora as outras fontes de alimentação. É, vamos liberar aqui então, porque zerou minhas calorias. Bom, a água pelo menos voltou, né? Então, fecha o corredor aí, mano. Não vai dar certo isso aqui, que eles vão se queimar quando chegar aqui, ó. Na hora de fazer essa área aqui, eles vão se queimar. E aqui tem que trazer enxofre. Diversos enxofre. Tem duplicante morrendo de fome faz um tempinho já, viu? Olha aí, quatrocentos calorias, Pedro. Tome barra de lama. Putz, essa mucura maldita vai comer minhas barras de lama. Já tá comendo, eu acho, na verdade. Morreu. Morreu, 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 morreu. Morreu. Tá no lugar errado. Já virou churrasco. Eu não tirei consumível aqui, né? Carne crua. Vai comer, Gabriel. Mais um duplicante? Pra fechar 11? Não, né? Não vai rolar. Bom, aparentemente eles estão conseguindo entrar aqui. Vai ser essa área aqui, ó. A parte boa é que essa água que tá vindo aqui, ela tá resfriando o ambiente ali. Né? Porque ela é uma água que tá vindo aqui a 2 graus. Olha lá, 7 quilos, ó. 7 quilos a 2 graus, ó. E aí quando chega aqui, ela tá fazendo uma troca de temperatura, mas não tá trocando muito. Uns canos radiadores aqui seria legal, né? Mas eu não liberei ainda, eu acho. É. Deixa eu ver aqui a pesquisa. Cano radiador. Já ia me dar um baita de um alívio ali na passagem. Aqui, ó. E o resfriador aquático também, né? Eu tenho hidrogênio suficiente pra rodar pelo menos um resfriador aquático, eu acho. Ó, tá vendo? A água tá ficando parada aqui, ó. E ela tá fria, ó. E a gente pode trocar aqui os canos pra cano radiador. E faz essa troca de temperatura aqui. Bom, galera, é isso. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Vamos continuar aqui. Né? Eu preciso chegar até lá embaixo, ó. Preciso chegar até lá. A gente se vê lá. Valeu. Olha que comida aí. Falou! Tchau, tchau.